De jeito, nós vamos direto para Paris. Isso mesmo que você ouviu. Eu adoro Paris. Mas antes de eu te contar tudo da atualização, deixe seu bíblio lá que se inscreva. Isso mesmo, nós vamos para Paris. E sabe o que vai ter em Paris esse mês? Que vai começar, Bia? Olimpíadas! Isso, as Olimpíadas vão começar agora. E a nova atualização é o XD Games. Nossa! Olha só essa logo nova, Bia. Que sapete! Muito legal, né? E vai ter muita novidade, pessoal, aqui no PKXD. Olha só a capa nova, Bia. Nossa! Olha quanta coisa nova. E a primeira coisa nova que vai chegar é a Jenny que está mostrando para a gente. Um esquente! Sim, e olha essa roupa que a Jenny está usando. Eu acho que eu vou trocar de skin. E olha só, tem a roupa para menino também, Bia. Que chique! Muito bonitinha, não é mesmo? Sim! E olha o Pet. Que fofo! Ele é muito fofinho. E para fazer o montável tem que ser três. Nossa! Olha só isso. Será uma nova dança? Será uma nova máquina de game? Eu não entendi bem o que é isso. E você, Bia? Eu também não. E quem aí conhece a Daiane dos Santos? Nossa! Olha só a roupa inspirada na ginástica rítmica. Olha que linda! Que linda! Com muito glitter, muito rosa. Só brilho, hein? Aham! Eu amei. E você, Bia? Eu também amei. Olha! Olha essa casa! Parece um estádio. Olha o papel de parede dela, gente. Nossa! Nós vamos fazer várias competições na nossa casa, né, Bia? Aham! Olha só! E vai ter dois times. O time do News Guys e o time da Gossip Girl. De qual time você vai ser? Inclusive, esse time é do... Qual é o nome? Não sei! Esqueci! Vão ter novas fases no XD Tchentos, mamãe! Olha que legal! Isso mesmo! E, Bia, uma grande novidade é que vai ter um placar onde a gente vai poder dar like nos amiguinhos. E aí vão ter os jogadores com mais likes do XD Games. Isso vai ser muito legal, não é mesmo? Que legal! E olha só o que vem por aí. Passe! Passe Premium! Olha aqui! Olha o patch! Olha que bonitinho! É um robozinho! É o patch do Passe Premium! Olha! Um skate dourado, uma moto dourada... Olha esse cabelo! Olha a roupa! E tem até brinco, gente! Eu acho que tem brinco na roupa! É uma motoca dourada! Andando! Gente, eu acho que vai ter muita coisa legal no XD Games! E você, Bia? O que você acha? Eu também acho! Bom, esse foi o spoiler de hoje. Eu não vejo a hora de atualizar. Eu também! Bye, bye! Bibi likes, hein? Tchau!